Tinha um probleminha sério no cabo riser que podia pegar fogo Aí ó, o PC já tá montado, já tem Intel HD Graphics, já dá pra sair curtindo uma... tibia A GPU batendo 81 graus Agora, o Tejada fez um experimento aqui, já vai melhorar bastante o fluxo de ar Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia de mais uma montagem aqui no Loop Infinito E no vídeo de hoje nós vamos montar um PC no estilo do Xbox Series X Que é esse bloco retangular, preto, discreto, minimalista E pra isso nós vamos usar, olha só, o NZXT H1 Esse gabinete mini ITX que já vem com fonte e watercooler Então roda a vinheta e vamos nessa! Pra começar o nosso vídeo então, quero contar um pouquinho sobre esse gabinete e sobre esse projeto Eu sempre quis montar um PC no NZXT H1 desde que ele foi lançado lá em 2021 Na verdade, eu queria ter montado ele no lugar do Lian Li do TU-150 Só que esse gabinete no lançamento teve uma polêmica! Quem viu, viu e já sabe da história Ele tinha um probleminha sério no cabo riser, PCI Express, onde você ligar GPU Que podia pegar fogo E aí eu falei, melhor não né? Melhor evitar o incêndio no gabinete E aí eu fui com o Lian Li do TU-150 e aí vocês viram o resultado daquela montagem Mas eu sempre fiquei de olho nesse gabinete E ano passado, um inscrito aqui do canal Me mandou uma mensagem no Instagram E eu tô aqui com o NZXT H1, não vou usar, quer comprar? Tá novinho Eu falei, opa! Só agora, já tava aqui Mandou aqui pra gente e tá aí o NZXT H1 pra gente fazer um vídeo Aí vamos lá! Sobre essa história, sobre o problema O problema afetava a primeira versão No lançamento tinha essa falha Que era basicamente a falta de um isolamento adequado Ali onde você coloca o parafuso pra prender esse suporte, né? Do cabo riser dentro do gabinete Isso podia resultar num curto Que podia queimar sua GPU ou incendiar tua casa Um problema gravíssimo Muito mais grave, inclusive, do que um VRM Um bloco de VRM de watercooler Que não foi muito bem fabricado e gera corrosão, né? Mas esse é assunto pra outro vídeo Só que esse modelo que eu comprei aqui Ele é a V1 É a que tem esse problema Não é a V2 É a V2, tá? Vem daqui no Brasil Não tem esse problema O link tá na descrição Mas todo mundo que comprou a V1 Que tinha esse problema Pode entrar em contato com a NZXT E pedir uma peça de reposição Essa peça defeituosa aí Que é esse cabo riser, né? PC Express Então, olha só Eles mandaram aqui um outro Entrei lá em contato Mesmo eu não tendo nota fiscal, né? Mandei só algumas fotos do produto Falei que eu tô com esse problema E aí eles me mandaram essa peça de substituição Foi um processo bem simples Eu mandei pro meu endereço lá na Zip4Me Entrei em contato com eles lá nos Estados Unidos mesmo E aí depois mandei aqui pro Brasil E a gente vai trocar essa peça Para não termos nenhum incêndio aqui no estúdio hoje Eu espero E pra vocês que entraram aqui nesse vídeo Porque queriam ver uma treta De console versus PC Não vai rolar nesse vídeo Na verdade o Xbox Series X É apenas uma referência de design Pro NZXT H1 Ele é um pouquinho maior, né? Mas não é tão grande quanto a geladeirinha Do Xbox Series X Que o Nanete comprou Tem um vídeo aqui no canal também Assistam Que é muito divertido Eu comprei uma também Tá lá na Zip4Me Peguei uma promoção Paguei metade do preço Até porque esse papo de ficar brigando Console e PC Console e PC Já deu, né? Todo mundo sabe que o PC é melhor E é isso Polêmica! Mas o custo-benefício não tem jeito Você vai comprar um Play 5 Ou um Xbox Series X Vai montar um PC equivalente Que vai rodar os mesmos jogos Pelo mesmo valor Não consegue Então antes de eu abrir esse gabinete Pra gente ver aí todos os detalhes Antes eu quero falar um pouquinho Sobre os componentes Que nós vamos usar aqui Nessa montagem E quem abraçou esse projeto Dessa vez aqui no Loop Infinito Foi a Gigabyte Que mandou pra gente Essa Aorus Ultralight Z690i Uma placa-mãe mini ITX topo de linha Com memórias DDR5 E também mandou uma GeForce RTX 3070 Pra gente fazer aqui Essa montagem A Kingston também está apoiando Mais uma vez esse projeto Mandaram um kit Kingston Fury De memórias DDR5 Dois módulos com 16GB De memória RAM cada um E aqui nós temos também Um NV1 Que vai ser o nosso SSD Pra essa montagem O clássico NV1 Com 1TB de armazenamento O processador é esse menino Aqui ó Um Core i5 12600K Que a Intel mandou Pra gente testar aqui Ele já pertenceu A outros projetos Por isso que ele está aqui Sem caixa hoje Mas que ainda é Uma CPU excelente Tanto pra produtividade Quanto aí pra jogar Inclusive essa é uma máquina Mais focada em jogos Aqui hoje Então a gente vai com Um i5 de 12ª geração E uma 3070 Que devem dar conta De qualquer jogo 1080p 1440p 4K Não vai rodar com tudo No máximo né A gente vai ter que otimizar Só se usar o DLSS Aí vai de boa Hoje nós vamos começar A montagem com o gabinete Porque ele é o diferencial Esse formato Como é que é o nome Paralelepípero Reto retângulo Falei retangular No outro vídeo Falei errado É um bloco retangular Gosto bastante Desse design minimalista Que ele tem Além de ser Super compacto Esse gabinete Usa aquele design Back to back Então a GPU Fica de costas Pra placa mãe E nesse estilo Retangular Ele comporta GPUs Até maiores Do que o convencional Numa montagem Mini ITX A gente tem então Esse design A gente tem esse design Com vidro temperado Aqui na frente Então dá pra ter uma visão Aí dos componentes Dentro do sistema Apesar de que Não vai dar pra ver Muita coisa Que vai estar tudo espremido Ali um sanduíche De hardware E nos outros Nas outras três faces Aqui desse case Nós temos Essa malha Malha mesh Com o filtro De poeira Dentro E passagem de ar Então ele tem Muitas passagens de ar Tanto por baixo Quanto Nas três laterais Aqui O que deve gerar Um fluxo bacana Então a GPU Por exemplo Vai sempre pegar o ar ambiente Pro resfriamento O que deve ser ótimo E uma outra coisa Que eu gosto muito Nesse gabinete Também Que você não tem parafusos Pra desmontar ele Pra abrir ele É tudo por encaixe Então aqui na frente É só puxar aqui embaixo Tem inclusive Um adesivinho aqui Indicando que Esse é o primeiro passo Vou deitar ele aqui E vamos puxar Pronto Já saiu aqui Depois a parte de trás Só puxar também Aqui embaixo Saiu E por fim As laterais Uma estrutura só Em formato de U E a gente também Tem um acesso Muito fácil aqui Aos filtros de poeira Que são magnéticos Então é só puxar aqui Você remove eles Pra poder fazer Uma limpeza Então isso também É muito legal É só grudar aqui de volta Pronto Tá encaixado E aqui dentro também Nós temos alguns acessórios Tem uma caixa Que já vem aqui dentro Do gabinete Deixa eu puxar ela aqui Vem tudo meio Espremido aqui Tem uma espuma Aqui protegendo A parte que vai A placa mãe Aqui do outro lado Vai a GPU E já vem instalado Aqui no gabinete Um fan de 140mm No radiador Que também é Se eu não me engano 140mm E a fonte Que é uma fonte SFX Aquela fonte compacta De 650 watts Aí importante Isso daqui É na V1 Que é a versão antiga Se você for comprar hoje Você vai comprar a V2 A V2 tem o corpo 5% maior Ele é um pouquinho Mais alto Ele vem com um fan Adicional Então ele já vem com um fan Montadinho De 92mm Que é aquele quadradinho Menorzinho E a gente tem também Um upgrade na fonte Que passou de 650mm Para 750 watts Então temos Essas diferenças Da V1 Para V2 Além das conexões Aqui em cima Então aqui em cima A gente tem um botão Para ligar ou desligar Uma porta USB tipo A Uma tipo C E o conector aí Para fone de ouvido E microfone Na V2 São duas portas USB tipo A E o gabinete É todo modular Aqui do lado da fonte A gente tem uma outra tampinha Para fechar Para deixar ele organizadinho E a gente tem acesso aí Aos cabos Da fonte PCI Express SATA É uma fonte convencional De 750 watts Aqui a gente tem Duas baias Para colocar SSDs Ou HDs SATA De 2,5 Não cabe 3,5 Num gabinete Super Até dá Para você botar Uma dupla fássia Mas não é a ideia Então tem duas baias Para gabinetes SSDs 2,5 E o acesso aqui Ao watercooler Para a gente começar A montagem É aqui Nessa parte Então a gente tem Dois parafusos aqui Que é só tirar E aí sai Essa tampa Então aqui a gente Tem um mecanismo Tem uma tampa Com quatro parafusos Para prender o radiador E aí mais dois parafusos Aqui Para tirar Essa tampa E poder fazer A montagem No gabinete Então tirei Esses dois parafusos A hora que eu puxo Aqui ó Ele sobe O radiador E o fan Que já estão aqui E aí eu tenho Espaço aqui Para puxar O cooler Que vai na CPU Que está aqui Debaixo E também Essa proteção Aqui Essa Esse Essa Isopor Isopor Nossa E olha o tamanho Desse cooler Ele é muito fininho Para caber Aí dentro Ele vai ficar Na verdade Ele vai ficar Encostado Assim já Aqui nesse fan Por isso que ele tem Esse design Que as mangueiras Já saem Já fazem uma curva Aqui 90 graus Para cada um dos lados Inclusive Eu acho que é um Daqueles casos Que aqui é só Reservatório E a bomba Fica no radiador E aqui Nesse fan De 140 Deixa eu pôr isso aqui De volta Senão Já tem um adesivinho térmico E eu não quero Que isso Suje alguma coisa Esse fan Aqui de 140mm Tem uma grade Na frente Não é do fan Ela é presa Em cima Então você pode Trocar também Se quiser E já tem Essa grade Protegendo Porque assim Vai ficar tudo Espremido aqui Não pode vir Nenhum cabo Aqui Não pode atrapalhar O único fan Que tem Nesse gabinete Então é isso Aliás A V2 Tem um a mais Mas nesse caso Aqui é o único Então é legal Que tem toda Essa proteção Aqui E aí A gente tem o acesso Aqui embaixo Onde a gente vai colocar A placa mãe E fazer toda a montagem Daqui a pouco Mas antes de preparar A placa mãe Eu preciso trocar Esse cabo riser aqui Que é incendiário Afinal Não queremos incêndios hoje São dois parafusinhos Que prendem ele Aqui no corpo do gabinete E olha lá Esse daqui É o verdadeiro Destruidor de lares Olha só Colocando um em cima Do outro Aqui dá pra ver Bem onde estava O problema Nessa versão antiga Aqui ó A gente não tem Nenhuma proteção No buraquinho Que vai ao parafuso Na versão nova Tem uma proteção Em volta Um isolamento O que acontece É que esse PCB Ele é multi-layer Multi-camadas E tem uma camada Aí dentro Com 12 volts Que passa a alimentação Do PCI Express Sem esse isolamento Essa proteção adequada Podia dar um curto Com o parafuso Uma solução temporária Que eles fizeram No começo Era mandar pra galera Parafusos de nylon Que aí não tinham Condutividade E não corria Esse risco Eu até peguei Uns parafusos branquinhos De nylon Improviso né Mas o certo É usar a peça correta Então Vou instalar aqui A versão nova Vamos lá Ah e se alguém Tem a V1 Desse gabinete E nunca se atentou a isso Dá uma olhada Pode estar funcionando bem agora Mas do nada Pode dar um curto E queimar tudo Então Dá uma checada aí E comenta aí depois Será que eu vou salvar A vida de alguém Por fim Vamos ver o que tinha aqui Nessa caixinha Que veio dentro dele Os acessórios Desse gabinete Temos o manual E Ó Vem o cabo de força Os Suportes aqui Pro watercooler Intel E AMD Muitos parafusos E aqui também Parafusos Um split P2 Pra você dividir A conexão Fone de ouvido E microfone E um conector aqui Pro front panel Do gabinete Pra facilitar A instalação Então ó Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nesse manual Olha Manual é uma bula Inclusive Deixa eu ver Se eu não fiz nada de errado Aqui Até agora Ok A instalação do watercooler Aqui tem algumas instruções Também Só se você precisar Trocar Pro AMD Porque ele já vem Aí pra Intel Então é isso Então vamos A placa mãe Que nós vamos usar Nesse projeto E eu tenho aqui A Z990i Aorus Ultralight Que a Gigabyte Mandou Pra gente montar Esse PC Aqui no loop infinito Uma placa mãe Mini ITX Topo de linha DDR5 Que aceita aí Processadores Intel Core De 12ª E 13ª Geração E olha só Aqui atrás A gente tem aí Alguns detalhes Dessa placa Que eu não conhecia Eu vou conhecer aqui Hoje com vocês E vamos ao unboxing Deixa eu abrir ela aqui Olha Que saudade De montar a Mini ITX Né Essas plaquinhas pequenas Eu gosto muito Olha lá De brinquedo Vou deixar aqui do lado A nossa plaquinha Vamos ver o que mais Nós temos aqui Na embalagem Acho que é muito importante Antena do Wi-Fi E muitos cabos E adaptadores Tem cabo SATA Cabo RGB Um adaptador Molex Aqui Parafuso do SSD Mais adaptador RGB Fan Adaptador de fan E o manual Aqui embaixo Da placa Além de O adesivinho Adesivinho A Ouros Vou deixar Esse manual Aqui perto Porque me conhecendo Daqui a pouco Eu vou precisar dele Deixa eu ver o que eu vou precisar Aqui desses cabos Bom No caso dessas placas Mini ITX a Gigabyte Sempre que você vai ligar Um fan Você precisa Desse adaptadorzinho Né Esse cabinho aqui Porque na placa Ele usa um conector menor Para economizar espaço Uma técnica interessante Aqui como a gente Só vai usar um fan Eu vou deixar só um Do lado aqui RGB não vai precisar SATA não vai precisar Também Isso daqui é um USB 2 USB 2 Talvez precise Parafuso de SSD Um só E antena do Wi-Fi E o manual Importante de cheque Hoje o meu suporte Aqui ó É maior que a placa mãe Então deixa eu Ajustar ele aqui Link na descrição Inclusive Então vamos a alguns detalhes Dessa plaquinha Ela usa aquele sisteminha De stacking Aqui né Então nessa região Aqui a gente tem Dois slots Para SSDs NVMe Um que fica mais Aqui embaixo Na base E aí depois Um que fica aqui em cima Além de algumas conexões Aqui ó Como RGB Tudo nesse bloquinho Aqui embaixo Nós temos aí Dois slots Para memória RAM Essa placa Tem versão DDR4 E essa daqui Que é DDR5 Aí com dois slots Ela suporta Até 64 GB De memória Os conectores De alimentação Placa mãe CPU Apenas um aqui De 8 pinos Conectores de fan Tem um full size Aqui para CPU E outros dois Aqui que precisam De adaptadores Aqui USB 3 E a tipo C Também Para o gabinete Para o painel frontal Dois conectores SATA Um conector USB 2 Aqui embaixo E PCI Express 4.0 E PCI Express 4.0 Eu acho que é basicamente Isso que a gente tem aqui De detalhes das conectividades Dessa placa O soquete aqui LGA 1700 O que é uma coisa Importante também De considerar Porque esse gabinete Porque esse gabinete aqui Quando eu comprei ele Ele está de ponta cabeça Aqui velho Que maldade Não faça isso Deixa ele certinho Por isso que ainda existe XT não manda nada Essas coisas de ponta cabeça Quando saiu esse gabinete Ainda era LGA 1200 Agora é 1700 Não vem com o adaptador Você pode pedir No site também Mas esse é um problema Que eu ia passar No meu PC Então ó Já comprei aqui ó Olha a caixinha Do AliExpress aqui Eu comprei lá Um plate de 1700 Para os coolers aí Da NZXT E a gente vai usar Aqui nessa montagem Mas você não precisa Passar por isso Se você pedir Para eles Eles mandam Agora vamos aí As conectividades Dessa placa-mãe Então nós temos aqui ó Display port e HDMI Duas portas USB tipo A 3.2 Gen 2 Ou seja Duas portas aí Com 5 GB de banda Duas portas USB 2.0 E quatro portas USB 3.2 Gen 2 Com 10 GB de banda Sendo uma delas USB tipo C A gente tem aqui também Conexão de rede Ethernet De 2.5 GB E as anteninhas aí Do Wi-Fi Lembrando que essa placa É somente Wi-Fi 6 Ela não tem conectividade 6E E bem discreto aqui em cima Que eu quase esqueci Nós temos aí Dois conectores P2 Para microfone E fone de ouvido Uma conexão aí Mais básica Para o áudio Então é isso Essa é a plaquinha Mini TX Que nós vamos usar Nesse PCzinho E quem tiver interesse nela O link está aí Na descrição Vamos começar então A nossa montagem Para começar Eu vou instalar aí O nosso SSD Que vai ser o NV1 De 1 TB Mas olha só Desde então A Kingston já atualizou A linha NV Com o NV2 Que é mais novo Traz várias opções aí De armazenamento Velocidade de até 3.500 MB E PCI Express 4.0 Então para quem tiver interesse Fica a dica A linha NV Traz um excelente Custo-benefício E velocidades Muito boas Vou começar então Tirando o dissipador Aqui Da placa maior Parafusos longos Olha que tamanho Desse parafuso E também lembrando Que a gente tem dissipadores Nessa placa Para cada um dos SSDs Lá embaixo Fica o primeiro Tem que tirar tudo Aqui E aí Com um dissipador E depois esse outro Cara Olha o tamanho Desse dissipador Olha a espessura Aqui Mas não vai esquentar De jeito nenhum Esse aqui E olha só Que curioso A gente tem USB Aqui A gente tem fã A gente tem ARGB E mais um fã Aqui do lado Além de um outro Botãozinho Aqui Não sei bem o que é Ah é um botão de reset Está escrito aqui Para você resetar Não tem um botão Para ligar a placa Mas se você já quiser testar E precisar resetar Está aí Está na mão Vou tirar aqui Essa proteção Aqui do Chicletinho térmico Da parte de baixo Do SSD E também Essa daqui Senão vou esquecer Já fui melhor Instalar o NV1 Aqui E vamos colocar aqui Também o parafusinho Dele Prontinho Olha lá NV1 instalado Agora vamos cobrir O dissipador E colocar a memória RAM E para as memórias Nós temos aqui Um kit DDR5 Da Kingston Modelo aí Kingston Fury Dois módulos Com 16 GB Total 32 GB Rodando a 5200 Megatransfers Por segundo Com RGB Aliás Eu acho que o RGB Da memória É a única coisa Que vai dar para ver Porque vai ficar de lado Aqui nesse gabinete Mas olha só Vale lembrar também Que existem módulos Sem RGB Se você não Liga muito para o RGB Ou simplesmente Seu gabinete Não vai mostrar nada disso Como é o caso aqui Daria para instalar Esses módulos aqui Que não tem RGB Nesse caso aqui Elas são memória As que Eu vou falar frequência Mas não está escrito aqui Mas eu acho que também É 5200 Enfim Links na descrição Bora fazer A instalação Tem que ver também Se a memória Não vai ficar muito alta Ali né Porque tem umas RGB Aquelas Thermaltakes Que a gente montou No último vídeo Elas são bem altas Então às vezes Você não consegue encaixar Ali Bora lá então Montar aqui É a primeira vez Que eu encaixo De primeira Que eu não tenho Que ficar olhando Para lá e para cá Eu aprendi que é Vira a placa Para a câmera E aponta o logo Kingston Fury Para a câmera Toda vez é a mesma coisa E eu ainda erro Passei de nível E o nosso Core i5 12600K A nossa CPU Vou fazer a instalação Dele aqui Agora Lembrando que Depois eu comento Um pouquinho mais Depois a gente vai ligar O PC E aí eu falo Sobre todas as especificações Dessa CPU E desse setup Que a gente montou E eu vou por um bônus Também Vamos fazer um comparativo Com o Xbox Quer ver treta né Will Vou fechar aqui Eita Ah Mini TX Aê Aí ó O PC já está montado Já tem Intel HD Graphics Já dá para sair Curtindo um Tibia Não mentira Dá para jogar um CSGO Assim Com a GPU integrada Agora falta A nossa GPU E a Gigabyte Mandou para a gente Para esse projeto Uma RTX 3070 Da linha Eagle Aquele vídeo Da Mini Workstation Kingston Nós usamos uma RTX 3050 Que também era dessa linha Eagle Mas ela era dual fan Essa daqui Já traz aí Três fans E assim A 3070 Eu usei por muito tempo Uma 3070 Ti Que é muito próxima Da 3070 E ela continua sendo Uma excelente escolha Para quem está buscando Uma placa de vídeo Para jogar em 1080p Ou 1440p Ou 1440p Em alguns casos Até 4K Dependendo do jogo É claro Dependendo de você Configurar ali Um DLSS Para ter mais desempenho Consegue rodar Numa boa Então vamos fazer aqui O nosso unboxing Dessa placa Olha A gente tem um guia Um quick guide aqui E a placosa aqui Olha Ela é compacta Eu estava esperando Que ela fosse maior Mas ela é até Relativamente compacta E com um design Que eu gosto muito Quadradona É fininha Nossa Estou acostumado Com a série 40 Agora De fazer unboxing Uma placa fina A gente fala até Nossa Olha que beleza Temos juízo Nesse modelo Então está aí Gosto desse design Aqui atrás também Eagle Gigabyte GeForce RTX E em conectividades Aqui nós temos Duas HDMI E duas portas DisplayPort E é só isso Que vem na caixa mesmo E será que a altura Dá? Ah dá E sobra Sobra um pouquinho Esse gabinete Suporta placas Até um pouquinho Mais longas Do que essa É em torno De 330 milímetros É uma boa Você ver certinho Nas especificações Sempre Para garantir Que vai encaixar GPU Não ter uma decepção Como eu já tive Algumas vezes Por aqui Então é isso Esse design Dessa placa É muito simples Não tem muito Que eu ficar inventando São três fãs O que deixa ela Mais silenciosa E nós temos também Dois conectores Então é Um de oito pinos E um de seis pinos Então é isso Que vai aqui Na alimentação Dessa placa Depois eu falo Sobre o consumo Mais detalhes Mas como a gente Está usando um Core i5 650 watts Vai de boa Eu rodava um 5900X Com uma 3070Ti Em 650 watts Então é tranquilo Aliás Will Se decide Você fala watts Ou watts Cara Toda hora Você fica alternando Eu estou ficando louco Isso aí é monólogo interno É diálogo Na verdade Estou falando comigo mesmo Sei lá E vamos para aquele momento Esse foi bom Pena que eu não terminei De tirar Ah faltou um Sempre falta um É o Pins Array Não Pins Array E como sempre Nas montagens Mini TX A placa de vídeo É o dobro Do tamanho da placa mãe Mesmo quando a placa de vídeo Ela é mais compacta Mas está aí Eu encaixei ela aqui agora Só para ver como Ficaria normalmente Só que isso não cabe ali Por isso O sisteminha Back to back Desses gabinetes mais compactos Para a gente colocar A GPU Do outro Do outro lado É tipo isso Vou começar aqui Inclusive Com gambiarra Colocar uma fita aqui Só para fixar Esse negócio aqui Enquanto eu estou trabalhando Aqui embaixo Deixa eu tirar esses cabos Do gabinete A gente tem os cabos Deixa eu ver aqui A fita fez muita coisa Aqui Já caiu Ótima ideia A bomba fica no radiador Não fica aqui mesmo Até porque como eu comentei Não tem espaço aí E a gente liga A bomba aqui E o fan aqui Beleza Do gabinete Temos aqui F-Panel USB 3 Áudio E A USB tipo C Que vem protegida Uma coisa interessante É que eles já passam Aqui ó Por exemplo O conector da fonte Da CPU Que já vai entrar Aqui na placa E já deixa Com a abraçadeira Aqui preso Esse aqui podia estar Um pouquinho mais preso É só puxar um pouquinho E o da placa mãe Aqui também Já está na posição Bem pensado Vou entrar com a placa mãe Aqui então Uma instalação Bem tranquila E óbvio Nesse design Mais uma vez As portas Todas as conexões Elas vão ficar Para baixo Tanto da placa mãe Quanto da GPU As minhas É com essa Terceira montagem Com essas posições estranhas Eu sei que isso aqui É muito legal No conceito Quando você não precisa Ficar mexendo No dia a dia Que é o caso Do meu PC em casa Quando eu tenho Que ajustar alguma coisa Nossa Eu tenho que subir Em cima da mesa Levantar com calma Para não esticar Nenhum cabo É meio chatinho Mas a ideia É que você não mexa muito Então Enfim Meio difícil Pôr esses parafusos Porque você tem que ficar Com a chave inclinada Aqui Porque tem um negócio Aqui no meio do caminho Ah Eu tenho a solução Aquela chavinha Chaveiro Que veio aí Na placa da MSI Olha lá Ah Precisa magnetizar Esse negócio Ó A altura certinha Bom Agora eu vou fazer A conexão aqui Do cabo Ryzen Da GPU Deixar ele no jeito Não tem muito segredo Ele já está dobrado Então é só encaixar E agora Todas as conexões Da placa mãe Então a Conexão de alimentação Aqui 24 pinos Já estava fácil Aqui no jeito CPU aqui ó Também já está No jeito Agora as conexões Aqui do painel frontal Aliás O F-Panel Ó O Front Panel Já vem tudo unificado Aqui Então nem precisa Daquele adaptador Aquele adaptador É caso você use Uma placa Que tenha um design Diferente Mas por padrão Aqui ó Só plugar Um conector só Maravilhoso USB 3.0 E a USB Tipo C É Eu devia ter Plugado isso aqui Antes de colocar A placa mãe Vai ser mais fácil É burro né Só não tem o conector Para o áudio Do gabinete Que é algo Que eu estou vendo Acontecendo Com uma certa frequência Nas placas Mini e TX Da Gigabyte Aquela Z590 Vision Aquela branquinha Que a gente montou Lá no MiniMac Pro E na Mini Workstation Da Kingston Ambos ficaram Sem áudio No painel frontal Aqui do gabinete Porque não tinha Esse conector Aqui é um pouco Mais grave Porque como o acesso Fica tudo para baixo Não ter aqui em cima Vai atrapalhar um pouquinho Apesar de que a qualidade Daqui é sempre pior Do que o áudio Que vem direto Da placa mãe Então provavelmente Eu vou Bom vou deixar Isso aqui Porque não tem como usar E vou Ah vou pôr um extensor P2 aí depois E já era Mas enfim É isso Até tentei resolver Naquela época Com uma gambiarra Que era uma interface De áudio Caiu aqui USB que se liga Direto na placa mãe Aí põe lá dentro Aí já liga o HD áudio E já era Mas vamos ver Se a gente não acha Um P2 HD áudio E a gente faz uma gambiarra Aqui depois Bom agora Vou fazer uma coisa Que eu já devia ter feito Aqui que era Pôr o plate do watercooler Atrás da placa mãe Eu devia ter feito isso Antes de encaixar a placa mãe Mas eu esqueci né Ficar montando custom loop Aí esquece como faz Os mais simples Felizmente eu tenho Um acesso fácil Aqui atrás Do cabo riser Pra parte traseira Da placa mãe Então vai dar pra colocar Aqui de boa Não vou usar esse Que veio com a placa Porque é LGA 1200 O que eu vou usar É o LGA 1700 Que eu tinha comprado Ó Caixinha aqui do AliExpress Que eu comprei Pra pôr no meu PC Né Porque o meu ele Eu já ia passar Por esse problema Mas acabou que a furação Da ASUS Era meio Versátil Né E aceitava também A 1200 Então vou usar Esse É só um platezinho Traseiro que eu preciso Qualquer um desses dois Resolve Ah os parafusos de nylon Aqui ó Achei Olha lá Tava aqui nessa caixinha Parafuso de nylon Meio transparente Ei gambiarra Bora lá encaixar Esse negócio Fui tapeado Comprei esse negócio Aqui ó Como se fosse LGA 1700 En 10 XT Mas é Cooler Master Me tapearam No AliExpress Então A gente vai fazer Uma adaptação Aqui Porque Não vai encaixar Esse Essa base Que a gente tinha Aqui né Porque ela Ela não era nem LGA 1200 Ela era LGA 150 5X Enfim Por isso que é importante Dar uma olhada Se é compatível Com a placa E a geração Que você vai colocar Dar uma olhadinha Ali nas letras Mildas A gente vai fazer Uma adaptação Aqui Que a gente não vai usar Esse plate Depois eu vou correr Atrás de pedir Lá para a NZXT Para colocar aqui Para ficar bem Protegido e seguro Mas eu vou pôr Os parafusos Direto aqui atrás Da placa mãe Que assim Nesse design deles Era onde ia ficar O ponto de pressão Ia entrar com isso daqui Mas o ponto Ia ser esses quatro Parafusinhos Bom Uma solução provisória Eu acho que vai funcionar Então vamos lá Vamos ver Eu tirei as memórias Aqui para facilitar Nessa etapa do processo E agora a gente vai instalar O cooler da CPU Vamos lá A sorte é que ele tem Duas furações Então ele tem uma Um pouquinho mais aberta Que vai encaixar No 1700 Se eu não empurrar Todos os parafusos Para fora antes Dois vão ficar para dentro Dois vão ficar para fora Mas o importante É que o contato Na CPU Vai estar ok Porra bicho Top 10 gambiarras Mas deu certo Agora vou tirar Esses adesivinhos Aqui E colocar a memória Errando de volta E como essa placa mãe Também não tem Um conector dedicado Para o pump Para a bomba Do watercooler A gente vai ligar aqui Em um dos fãs do sistema E configurar na BIOS Depois Como pump Aí ele vai ficar ativo 100% O tempo todo Então Essa parte aqui Da montagem Desse lado Está concluída Processo bem rápido Bem fácil Também Só passar os cabos Por aqui E descer E descer aqui Cada mangueira Fica para um lado Não é só Garantir que elas não estão Com nenhuma dobra E puxar esses cabos Aqui para frente Também Senão Não desce a panqueca Fechar só um aqui Por enquanto E vamos colocar A GPU Uma outra coisa importante É que esse gabinete Aqui só tem Duas baias PCI Express Então tem que ser Uma GPU pequena Mesmo Não pode ser Não pode ser Três ou mais Senão Não vai Encaixar aqui Na hora que Você for conectar Então Vamos lá Colocar aqui a placa Ó Essa questão Do encaixe É complicado Porque para ela entrar Ela ocupa um pouquinho Mais de espaço Por isso que precisa Ficar atento aí Nas medidas Essa aqui ficou Até justinha Tá né Will Se você tirar os parafusos Aqui ajuda Colocar lá Aê E os cabos PCI Express Também ó Já estavam Aqui em cima Essa parte É o cable management Ele já vem feito Para você Mas essa fonte Bom Vou tirar o SATA Aqui que a gente Não vai usar E essa fonte Ela vem só Com dois conectores De oito pinos PCI Express Então Se a sua GPU Pedir mais Do que isso Você vai ter que Arrumar um outro Conector Para essa fonte Aqui da NZXT Então ficou assim Desse lado aqui A GeForce RTX 3070 Da Gigabyte Já puxando o ar De fora O ar ambiente E aqui ó Deixa eu mostrar aqui No meio O sanduíche A gente tem a placa De vídeo ali Daquele lado E desse lado aqui ó Placa mãe Já com o cooler E o radiador E o fã Aqui do lado E a fonte Aqui em cima Só que esse fã Da CPU Olha só Ele tá Colado aqui Na placa mãe Ele vai puxar Ar dos lados Vai ter a malha Aqui também Mas ele fica Bem coladinho E a mangueira aqui ó Ela fica quase Espremida aqui Entre o fã E os dissipadores Aqui Da placa Nesse caso né Nessa placa mãe Que tem esse dissipador Mais alto aqui Então Pra otimizar Isso daqui Pode ser mais interessante Depois eu Modificar Colocar o SSD No primeiro slot E tirar esse segundo Dissipador aqui Pra dar espaço Tanto pra circulação Do ar Quanto pra Essa mangueira Aqui respirar Eu vou deixar Só um lado Parafusado aqui Porque aí não força Muito aqui Essa bomba Mas ele ainda Fica bem preso Então é isso aí Vamos ver se alguma coisa Vai ligar Opa Ligou Tudo girando Olha lá Acendeu o RGB Ali dentro Olha lá Kingston Fury Única fonte de luz Aqui dentro desse case E... O GPU parou de girar Mas acho que é normal Opa Piscou a tela Aí Funcionou Ufa Demorou dessa vez Eu achei que Tinha dado algum problema Tá aí Estamos na BIOS Intel 12ª geração 2600K 32GB de RAM Os dois módulos Kingston E cadê o meu NVMe Tá lá Tá ligado Tá ligado Ele tá lá Não tá aparecendo aqui Mas ele tá lá M.2 Aqui ó M.2P M.2 3.0X4 Rodando 3.0X4 Tá lá Agora bora instalar o Windows E fazer alguns testes Três semanas depois Esqueci de tirar os adesivos Um burro E vamos então comentar aí sobre esse gabinete E o resultado da montagem dessa nossa configuração Já faz algumas semanas que eu gravei essa primeira parte que vocês assistiram Até agora Na verdade eu fracassei hard em gravar essa segunda parte Demorei muito Mas isso por um lado foi bom Porque a gente testou nesse tempo todo E eu vou trazer uma conclusão mais precisa E olha só Esse gabinete ele Não tem o melhor airflow do mundo Já vou comentar sobre isso Antes disso quero comentar aqui sobre o setup que nós estamos usando aqui na bancada O Clermaster mandou pra gente esse tecladinho mecânico aqui sem fio Maravilhoso Que é o MM721 Nós temos um teclado compacto Totalmente mecânico Você pode trocar as teclas Eu inclusive já personalizei aqui Coloquei um keycap aqui de GeForce RTX 3060 Founders Edition E ele também tem um botãozinho giratório Um dial pra você ajustar o volume de uma forma rápida Muito legal esse teclado Essa edição aqui é a edição comemorativa de 30 anos de Clermaster E ele pode ser usado tanto com fio Quanto via um dongle wireless Como também por Bluetooth E o mouse que eu estou usando aqui Também segue essa mesma especificação Ele é tanto wireless quanto Bluetooth Ou você pode usar com fio também Esse daqui é o MM712 da Clermaster Esse é uma edição tradicional Enquanto o teclado tem aí uma edição comemorativa Tão legal e tão bonito esse teclado Que eu estou até pensando em fazer um vídeo sobre ele depois Se vocês quiserem ver vídeos sobre periféricos Comenta aí no vídeo também Então vamos lá Vou falar um pouquinho sobre essa montagem aqui no NZXT H1 Com certeza foi a montagem de um PC Mini ITX Mais fácil, mais rápida que eu já fiz aqui no canal Isso por quê? Porque ele já vem pronto praticamente Já vem gabinete, já vem a fonte instalada Já vem o watercooler instalado É só você preparar ali a placa-mãe com a CPU e as memórias Colocar aqui e depois colocar a GPU E acabou Então para quem quer montar um PC compacto E não quer se esforçar muito Não quer ter muito trabalho Esse cara aqui já vem pronto para isso Por isso que ele custa um pouquinho mais caro também Já vem a fonte e o watercooler aí Apesar de... Já dei um spoiler aí O Airflow não é dos melhores Eu vou comentar isso agora Que a gente vai dar uma olhadinha nas especificações técnicas E também no resultado Vamos ver o que esse PCzinho é capaz Para começar vamos entrar aí em detalhes sobre a CPU Core i5-12600K Um Core i5 de 12ª geração Alder Lake Que traz uma potência razoável E um TDP um pouco mais modesto 125 watts A gente tem então 6 núcleos de desempenho Cada um com 2 threads E 4 núcleos de eficiência É uma CPU que não chega nos 5 GHz Quer dizer, esse 12600K é desbloqueado para overclocking Então dá para chegar Mas nativamente o boost dele vai até 4.900 MHz Que é quase 5 GHz, né? Quase lá A gente tem o clock base 3.700 MHz para os núcleos de desempenho E 2.8 GHz nos núcleos de eficiência E com essa combinação A gente tem uma GPU que é bem potente Para você trabalhar com ela também Nos nossos testes aqui mais com edição de vídeo O total aqui de 16 processadores Lógicos, 16 threads Deu conta aí do recado E assim, não deixou nada a desejar Passou o tempo que o i5 era quad-core, né? Isso temos que agradecer a AMD também, né? Que a concorrência fez muito bem Ao i3 e ao i5 E hoje a gente tem aí um i5 com 10 núcleos Misturando, inclusive, né? Núcleos de desempenho Com os núcleos de eficiência É claro que o 13600K é um pouquinho mais potente Mas se você está procurando uma CPU com custo-benefício legal O 12600K, vira e mexe, está numa promoção bacana Eu já vi ele próximo de R$ 1.200, R$ 1.300 O que é um preço legal para essa CPU Continuando, temos aí a nossa placa-mãe da Gigabyte A Z690i Eu acho que talvez o único ponto negativo Dessa CPU, nessa montagem É que ela não suporta velocidades muito altas Na frequência da memória RAM, né? Nos megatransfers por segundo Então, 4.800 MHz Que é o mínimo, né? Dessa memória DDR5 É o máximo que eu consegui rodar de forma estável aqui Sem fazer overclock Então, se fosse um i7, dava para ir um pouquinho mais Se fosse um i9 também Mas aqui eu vou ter que ficar nos 4.800 megatransfers Mas tudo bem, não é pouca coisa também É mais de 4 GHz praticamente, né? Enfim E aí nós temos a nossa placa-mãe Z690i Aí vocês viram aí a maioria dos recursos dela Quando eu expliquei, né? As coletividades e tudo mais E a nossa GeForce RTX 3070 Eagle da Gigabyte Com seus apenas 8 GB de memória dedicada Digo apenas por quê, né? Porque a gente tem 30, 60 aí com 10, 12 GB Às vezes não dá para entender muito a NVIDIA Mas tudo bem Então, com essas configurações Eu acho que é inevitável a gente em algum momento desse vídeo Chegar e falar Tá, Will, mas você pôs um PC estilo Xbox Em relação a um Xbox Series X Como é que fica a potência dessa configuração E olha, comparando lado a lado O que dá para comparar Porque são chips diferentes, né? Uma arquitetura que tem ali as suas variações E o mais importante Um sistema operacional diferente também Um sistema no console que é feito para rodar jogos E a gente sabe como isso faz uma diferença, né? Se a gente for comparar uma tabela de especificações técnicas Esse PC, ele está mais potente do que um Xbox Series X Isso é um fato aí Analisando apenas o hardware Mas specs não definem experiência Não definem gameplay Então, essas outras coisas como otimização Como sistema operacional Fazem uma diferença Mas é o fato que esse PC está no nível, sim Dá para jogar em 4K, dá Mas... É... Custo-benefício? Console Sempre Mas... Eu ia falar RGB, mas esse aqui não tem RGB Tomei no c... E para o nosso teste de gameplay desse PC Eu escolhi o remake do Dead Space Que, aliás, ficou muito bonito Foi um jogo muito bom E com gráficos bem legais também, né? Um jogo aí, um AAA Que consegue estressar ao máximo essa GPU Olha lá, o uso dela está em 100% agora E também a CPU nem tanto, né? Na verdade A CPU está um pouco acima de 50% Rodando aí a 4.5 GHz E vamos às configurações gráficas, né? Em 1080p Essa configuração Esse PC, né? Ele aguenta com facilidade As configurações no máximo A gente está no preset ultra aqui Os gráficos estão no talo E ele está chegando aí em 100 quadros por segundo Sem muita dificuldade Por enquanto, sem DLSS ainda, né? A gente ativou aqui Deixou só o TAA no anti-aliasing E vamos ver como é que fica A média de quadros por segundo Eu vou iniciar aqui o registro do benchmark Para a gente ter as médias aí na tela E vocês podem acompanhar todas as informações E até agora, sim Acima de 100 quadros por segundo Claro que não rolou uma cena de ação ainda Mas os ambientes, eles são bem carregados Tem vários efeitos de luz, de fumaça E está tranquilo Acima de 100 quadros por segundo Agora, na hora da treta Cai um pouquinho, olha lá Às vezes encosta em 100 Quando vem um bicho só Mas peraí, deixa eu... Peraí... Morre, diabo Em alguns momentos de ação A gente cai um pouquinho Eita, nós Abaixo de 90 quadros por segundo Olha lá, que nem agora, né? Nesse momento aqui Que tem uma iluminação vindo de fora e tal Oh! Pegaram fogo, bicho! Agora com efeito de fogo, olha lá Abaixo de 80 quadros por segundo Ficou aí numa média Acima de 70 nesse momento exato, né? Mas no geral Nesse teste de gameplay A gente está com uma média Em torno de 100 quadros por segundo Às vezes menos Mas nos momentos mais calmos Sobe um pouquinho Mas sempre assim De uma forma bem confortável Acima de 60 quadros por segundo Ou seja Esse setup com uma 30, 70 Você pode colocar os gráficos no talo Na maioria dos jogos Vai ter efeitos muito bonitos Um visual bem bacana Nos triplos A E você ainda vai ter uma média Bem acima de 60 quadros por segundo E agora estamos em 1440p E assim Sem nada em cena Já temos uma perda considerável Na taxa de quadros por segundo Já está numa média de 74 fps agora Mas vamos ver na hora do combate Deixa eu puxar a pilha aqui Esvaziou a pilha E vem o bicho E olha Agora 60 quadros por segundo Em alguns momentos Menos de 60 quadros por segundo A gente está vendo aí Agora 58 ali em um momento Então uma média legal um pouco acima de 60 quadros por segundo No caso da resolução 1440p Agora vamos para o 4K E nesse momento O PC aqui já está Está fazendo barulho Já está prestes a decolar Vou falar sobre o Airflow daqui a pouco Então assim Para jogos Essa configuração 1.5 com uma 30, 70 Eu acho que é recomendado até aí Até 1440p Não 4K Mas Com DLSS Até que dá para curtir sim Em 4K Então Voltamos aqui Vou colocar aqui agora Em 4K E já dá para ver que mesmo no menu Abaixo de 40 quadros por segundo Então deixa eu sair aqui do menu Entrar no jogo Eita Deu uma engasgada ali Mas parece que agora Estabilizou Iniciar a contagem aqui Da média de quadros por segundo A gente está Menos de 40 quadros por segundo Num corredor vazio Então eu imagino que Na hora da treta Vai cair abaixo De 30 quadros por segundo Vamos ao mesmo teste aqui de novo Nessa mesma cena Olha lá 30, 32, 31 Não caiu abaixo De 30 quadros por segundo Mas ficou bem próximo Então assim Eu acho que Numa cena mais carregada ainda Acho que vai menos de 30 Não estou conseguindo forçar Menos de 30 aqui Mas tudo bem Mas vamos lá Vamos fazer a mágica E ativar o DLSS Agora eu vou ativar o DLSS Aqui no menu E percebam A média de quadros por segundo Agora Com essa imagem estática Sendo renderizada ao fundo 39 quadros por segundo Assim que eu ativar o DLSS Já mudou um pouquinho O nível de detalhe Lá atrás E agora Estamos alcançando Aí Quase o dobro 73 quadros por segundo Isso no balanceado Você tem a opção qualidade Que A gente está fazendo agora Um render do jogo Pegando uma resolução mais baixa E usando o Machine Learning Inteligência Artificial Para fazer um escalonamento inteligente Mantendo os detalhes Em qualidade Você já consegue ir acima de 60 quadros por segundo Lembrando que é uma cena estática Não tem inimigos ainda No balanceado Ele vai para 73 quadros por segundo No performance Ele subiu Para 84 Lembrando que antes estava em 39 E no ultra performance A gente chega em 100 quadros por segundo Olha lá Ele passa de 100 quadros por segundo Em 4K Porque não é 4K de verdade A resolução aqui da tela está em 4K Mas o jogo está sendo renderizado Sei lá Em 720p Porque eu já percebo Um blur Onde tinha detalhes agora Tem meio que um borrão Vamos usar essa placa aqui De Prerigo Como referência Então ela está um pouquinho embaçada Se eu aumentar aqui Claro né A gente está mais de 100 quadros por segundo Mas se eu aumentar aqui ó Eu vou colocar no que eu joguei Eu joguei no balanceado Quando eu joguei esse jogo lá em casa Aqui no balanceado Ó já Pô Voltou um monte de detalhe né Eu quase consigo ler o que está na plaquinha menor ali né Assim eu já não percebo Tanto a perda de detalhes O balanceado ele é um equilíbrio legal Entre você ter uma redução né Na resolução no nível de detalhes E poder aproveitar um bom número de quadros por segundo Lembrando que essa GPU E esse jogo também né Só a DLSS 2 né Não tem o suporte do DLSS 3 E na hora da treta Cadê a galera Esse aqui já foi Na hora da treta Quando tem mais efeitos em cena Deve cair aí ó Caiu para 59 ali Então você deve ter uma redução Pouco abaixo de 60 quadros por segundo Mas aí o DLSS é isso Você vai ajustando Para tentar tirar mais proveito E eu gostei do resultado Em nenhum momento eu falei Nossa esse jogo está feio Ficou embaçado Claro que No lançamento Na semana do lançamento Isso aqui estava uma desgraça Estava que nem o The Last of Us Travava Crachava Era blur para todo lado Mas aí depois Foi melhorando O segredo é esperar um pouquinho Esse é um pouquinho De um gameplay aqui Para mostrar uma experiência de jogo Nesse hardware Aí AAA né A gente sabe como é que vai ser Esse tipo de desempenho Você pode esperar isso Num cyberpunk da vida Ou num competitivo É claro Resultados Bem melhores Porque é da natureza Desses jogos Não pedirem tanto Poder de processamento Tanto de CPU Quanto de GPU Mas olha só Para quem gosta de benchmarks Está aí os nossos testes Os jogos que a gente rodou Os tradicionais testes Mostrando o que 1080p Tira de letra Uma taxa alta De quadros por segundo 1440p Dá conta ali Chega até os 60 quadros por segundo Às vezes tem um pouquinho mais de folga E o 4K Aí já não é Para isso né A menos que você use O DLSS Mas aí Nesses gráficos Vocês estão vendo Todos os resultados Nativos Sem o uso Do DLSS Agora vamos a uma questão Muito importante Ainda com o jogo rodando aqui Reparem na temperatura Da CPU Então a gente está aí Acima de 60 graus Em alguns momentos Bate 70 Mas fica numa média De 60 65 Mais ou menos O que está ok Mas também É 1,5 Com um water cooler Então a minha expectativa Era de uma temperatura Um pouco mais baixa Mas agora Reparem também Na câmera térmica Esse lado aqui Desse gabinete Ele está de boa Está resfriado Aqui não tem muito problema Agora do outro lado Onde tem a GPU O bicho está fritando A gente está chegando Em quase 60 graus Na superfície aqui Do case O que é muito quente Nunca vi uma área externa De um PC Que eu montei aqui Tão quente assim E aí a gente tem Essa loucura Que é a GPU Batendo 81 graus Beirando um thermal throttling Essa GPU aqui Deixa eu até ver aqui No afterburner Para conferir Essa GPU aqui Vem com um limite De temperatura Na faixa de 83 graus Então ela está bem próxima De ativar um thermal throttling O que para uma GPU De 3 fãs O Airflow tem que estar Meio ruim mesmo E essa temperatura aí Chegando e quase passando De 80 graus Na GPU Em uma GPU como essa Que não é uma Founders Edition É uma GPU grande Com 3 fãs E já tendo testado Outras 30, 70 Me estranhou muito Então isso daqui É porque o Airflow O fluxo de ar Do lado da GPU Desse gabinete Não está muito legal Em parte Por essa tampa de vidro Aqui na frente Que é assim É bonito Você ter o vidro Acho legal Mas não tem nada Para você enxergar Aqui dentro No máximo Esse vidro permite Que você veja Alguns detalhes Do RGB Da GPU O da memória RAM Eu desliguei Porque estava Meio estranho Só uns pedacinhos Acesos ali Então Se fosse uma malha Aqui do lado Melhoraria um pouco O fluxo de ar O que a gente tem É um fluxo de ar quente Vindo aqui Para a parte traseira E aí teoricamente Aqui do lado Está puxando A GPU Do ar Do ambiente E jogando Já resfriando Os componentes Só que O que acontece É que esse ar quente Que vai Para a GPU Acaba saindo Por esse lado Também Então acaba Fazendo Um loop Infinito Nesse fluxo de ar Então ela pega O ar ambiente Joga na GPU Esse ar esquenta Vem para fora E acaba Indo para dentro De novo A gente comprovou Isso com um pequeno Experimento Que o Tejada Fez aqui E que eu vou fazer Aqui de novo Com vocês Para vocês verem Então reparem lá 80 graus Eu vou agora Abrir aqui Esse gabinete Então vou abrir A tampa traseira Aqui Vou abrir a tampa De vidro Na frente Olha isso Velho Caiu 15 graus Quando eu abri A tampa Do gabinete Mostrando que O fluxo de ar Realmente Não está legal Nessa configuração Se essa GPU Fosse um pouquinho Maior E encostasse Na tampa Aqui do gabinete Ia puxar mais Ar fresco De fora Mais ar ambiente E seria Até melhor Agora O Tejada Fez um experimento Aqui Com esse Recorte de papelão Aqui Para que a GPU Puxe o ar Direto de fora E eu quero mostrar Para vocês Como essa gambiarra Comprovou Isso que a gente Está falando Então Ele colou aqui Com fita crepe Mesmo Temporariamente Só para a gente Testar E aí Agora eu vou tampar Aqui E esse papelão Literalmente Ele vai Meio que dar Uma isolada Fazendo com que Os fãs da GPU Puxem o ar Direto de fora E não puxem o ar De dentro De volta Então Só de colocar Isso daqui Já vai melhorar Bastante o fluxo De ar Agora na mesma cena Aqui no jogo Mesma configuração Começou a esquentar Um pouquinho Vamos deixar Uns 5 minutinhos Aqui E olha só Com essa gambiarra A gente está Estabilizando aí Abaixo de 75 graus Chegou em 75 graus Mas não passou disso Ela caiu Para 74 agora Então a gente Já teve aí Uma redução De 5 graus Só fazendo Esse Duto De ar Né Essa passagem De ar Melhor aí Lembrando que De novo Se a GPU Fosse maior E encostasse aqui Na tampa Os fãs Já puxando o ar Direto de fora Não teria Esse problema Mas como essa GPU É um pouco Mais compacta Acabou sobrando Esse espaço E olha isso Uma gambiarra De papelão Reduziu 5 graus A temperatura Da GPU Mas tem Tem mais um nível Da gambiarra Segundo o Tejada Ainda assim Está jogando Ar quente Aqui E aqui Que está sendo Puxado de volta Então ele fez Mais uma gambiarra Aqui ó De fita crepe Olha essa situação Aqui ó Isso aqui é meramente Ilustrativo Aí agora Com isso daqui Só está puxando O ar de fora Não está vazando Ar quente Para esse lado Do gabinete Está só vazando Aqui para trás E aí Olha só A gente vai ver Uma redução De mais 1 ou 2 graus Na temperatura Agora a gente ainda Está em 74 graus Mas olha lá Caiu para 73 Agora 74, 73 Já não chega mais Em 75 graus Nesse teste aqui E com o tempo Isso daqui pode chegar Em 71 70 graus Porque realmente Funciona Esse negócio Parece besteira Mas é apenas Física básica Fazendo aí O seu trabalho Olha lá 72, 71 Agora lá Bateu 71 graus E se deixar Vai abaixando Porque realmente Está mais eficiente Dessa forma E os fãs também Estão girando Numa potência Mais baixa Agora Estão fazendo Menos barulho Então O airflow Da parte Da GPU Poderia ser melhor Mas Um ponto Importantíssimo Nessa parte Da discussão Que eu fiz essa gambiarra Aqui Só para mostrar O que pode ser Um problema Numa montagem Com esse gabinete Mas pode Por quê? Porque vai depender Da GPU Que você for usar Realmente, né? Se ela for um pouquinho Maior Ela já vai puxar O ar de fora Mas A versão 2 Desse gabinete Tem um fã Adicional Para resolver Esse problema Que já direciona O ar quente Que acumula Aqui dentro Do case Para fora Então a gente tem Um exaustor Que pega Esse lado aqui Da GPU E ajuda Bastante Eu não testei Mas Só de ter Alguma coisa ali Dá para imaginar Que ajuda bastante Então essa versão Aqui Tinha esse Ó, já subiu De novo Atirei a fita Subiu para 73 Tinha Esse detalhe No fluxo de ar Do lado Da GPU Além da GPU Quase poder pegar fogo Mas esse problema A gente resolveu Tem esse detalhe aí Então a V2 Resolveu isso também Deu uma melhorada E assim Também não é algo Que durante Essas três semanas De testes Que a gente fez aqui Chegou a nos preocupar Sabe? Em nenhum momento Eu notei Realmente um jogo Ou um trabalho Perdendo desempenho Por causa disso, né? Foi mais uma curiosidade Aqui que quando a gente Foi monitorar Para fazer os benchmarks A gente viu que Opa! Está chegando em 80 graus Então está bem quentinha Quando com apenas Um ajuste físico aqui Sem acrescentar nenhum fan Reduziu aí Quase 10 graus E aberto Reduziu 15 graus Então Ainda bem que eles Consertaram isso na V2 E a V2 Que tem o link Aqui na descrição Lá da Terabyteshop.com.br Todos os componentes Que vocês viram aqui Nessa montagem de hoje Estão aí Na descrição Então Para encerrar Assim Gostei muito Desse gabinete Quero reforçar de novo Que esses problemas São dessa primeira versão Que a segunda versão Está melhor E essa versão Que está à venda Aqui no Brasil Se você tiver interesse Em montar um Mini ITX Já vem com fonte Já vem com watercooler Para você não ter dor de cabeça Eu vou deixar o link Aí na descrição E também Sobre esses testes Que a gente fez aqui De desempenho Espero que tenha ajudado Aí a você Que está pensando Em montar o seu PC E quer saber um pouquinho Mais do que é possível Com cada componente Um agradecimento Especial a Intel Que nos forneceu Essa CPU Para essa montagem E também a Gigabyte Que apoiou Esse trabalho aqui Com a nossa placa-mãe A Z690i A Ouros E também A GeForce RTX 3070 Eagle Além da Kingston É claro Que sempre ajuda a gente Com as memórias Esse gabinete aqui Eu comprei Mas se ainda existe Que quiser mandar A V2 aqui para a gente A gente faz um comparativo Também Então fica aí O convite E é isso aí pessoal Mais links Mais informações Aí na descrição Espero que vocês tenham gostado De mais uma montagem Aqui no Loop Infinito O Mini ITX mais simples Estilo Xbox E se você curtiu Deixa o seu like Comenta aí também E a gente se vê em breve Porque a próxima montagem Já está gravada E vai para o ar Em breve aqui no canal Valeu galera E até a próxima